Leitura do Livro dos Números Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz. Ali morreu Maria, e ali mesmo foi sepultada. Como não havia água para o povo, este juntou-se contra Moisés e Arão. E, levantando-se em Moutim, disseram, Antes tivéssemos morrido, quando morreram nossos irmãos diante do Senhor. Para que trouxestes a comunidade do Senhor a este deserto, a fim de que morrêssemos nós e nossos animais? Por que nos fizestes sair do Egito, e nos trouxestes a este lugar detestável, Em que não se pode semear, e que não produz figueiras, nem vinhas, nem romanzeiras, e além disso não tem água para beber? Deixando a comunidade, Moisés e Arão foram até a entrada da tenda da reunião, e prostraram-se com a face em terra. E a glória do Senhor apareceu sobre eles. O Senhor falou então a Moisés, dizendo, Toma tua vara e reúne o povo, tu e teu irmão Arão. Na presença deles, ordenai a pedra, e ela dará água. Quando fizeres sair água da pedra, dá de beber à comunidade e aos seus animais. Moisés tomou então a vara que estava diante do Senhor, como lhe for ordenado. Depois, Moisés e Arão reuniram-se à assembleia diante do rochedo, e Moisés lhes disse, Ouve, rebeldes, poderemos acaso fazer sair água desta pedra para vós? E, levantando a mão, Moisés feriu duas vezes a rocha com a vara, e jorrou água em abundância, de modo que o povo e os animais puderam beber. Então, o Senhor disse a Moisés e a Arão, Visto que não acreditastes em mim, para manifestar a minha santidade, aos olhos dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe vou dar. Estas são as águas de Meribã, onde os filhos de Israel disputaram contra o Senhor, e ele lhes manifestou a sua santidade. Palavra do Senhor Graças a Deus